meus amigos e minhas amigas estamos de regresso aos react comprometido este fim de semana disse que ia falar ia reagir ao João Palhinha Pedro Pinto portanto temos aqui um para um com João Palhinha depois de João Mário agora é o médio internacional português ao serviço do Fulham que vai falar então com Pedro Pinto vamos reagir, não se esqueçam de subscrever o canal que é muito importante e coleguizinho na caixa de comentários soltar os dedos para lhes escrever aquilo que vocês acharam desta reação a João Palhinha vamos embora 3, 2, 1, opa eu acho que sempre o futebol inglês esteve relacionado com aquilo que eu sou como jogador em relação às minhas características o ambiente da Inglaterra cada vez que eu vou ao chão e eles fazem aquele broá dá-me gasolina o Ruben que ele é hoje é o mesmo que era há 4 anos quando o apanhei no Braga era mais do que um treinador dentro do balneário sinto o grupo muito motivado muito feliz também com esta vinda do Mr. Roberto Martínez ele mantém sempre a postura pode não estar agradado com alguma coisa mas mantém sempre aquela postura educada as pessoas têm sempre no nosso país expectativas mais altas podemos alcançar uma final temos mais qualidade individual e coletiva para poder alcançarmos esse objetivo mais um episódio do 1 para 1 Powered by Betway está no ar é fantástico ter a tua companhia para mais uma grande conversa já sabemos aquilo que nos espera um craque aqui a falar connosco sobre a sua carreira sobre a sua vida e hoje vamos até Inglaterra até Londres falar com João Palhinha médio do Fulham da Seleção Nacional e o Rei dos Desarmes em Inglaterra João, tudo bem? como estás? está tudo a correr bem infelizmente e por aí também? olha também tudo ótimo obrigado olha fantástico ter-te aqui no podcast agradeço a tua disponibilidade a minha primeira questão vai precisamente para este tema dos desarmes porque é incrível no ano passado na primeira época de Premier League ficaste em primeiro lugar neste ranking nesta época estás bem lançado também qual é o segredo? é talento? é treino? é tudo? não, é algo natural algo que já vem de mim cresceu veio comigo desde a formação obviamente assim que os anos passaram vinha a aprimorar essa minha característica e pronto infelizmente tenho destacado também por isso eu acho muito honestamente que és dos melhores seis neste momento do futebol atual e a questão do desarme não ultrapassa o facto de ser uma estatística mas a estatística é importante porque mostra trabalho e mostra dedicação os números só podes ir ganhar os lances se estiveres lá sim eu acho que 80 90% desta característica que estamos a falar se define pela paixão que tenho pelo jogo pela fome e se não for isso dificilmente depois tenho aquela vontade de recuperar o maior número de bolas possível os tackles os carrinhos isso é tudo acho que vem de dentro não é algo que se treina eu já tive a oportunidade também de dizer no passado e pronto é uma das minhas melhores características e felizmente tenho vindo a aprimorar também isso juntamente com outras coisas também aqui no futebol inglês tenho-me sentido dando-me para ano um jogador a evoluir aprimorar aprimorar ele diz que é uma característica individual ou seja já é dele jogar naquele meio campo e os carrinhos os desarmes é uma característica dele mas claro aprimorar naquilo que é o treino e também o contexto competitivo que é na Premier League neste momento eu também falei na rádio quando me fizeram uma pergunta na rádio propuseram-me fazer o melhor 11 da seleção portuguesa que eu é impossível fazer o melhor 11 quando tens um plantel recheado de grandes jogadores e há sempre um que pode jogar de início mas aquele que está na sombra dele também pode jogar de início eu tinha dito só aqui um parênteses eu tinha dito que um treinador dentro de uma competição normalmente olha para o adversário e eu até dei este exemplo muito simples que é se Portugal jogar contra a França sabemos que a França vai ter bola em muitos momentos então Palhinha é o jogador Xabe se Portugal jogar contra uma Xéquia por exemplo creio que Portugal poderá ter mais bola e o Ruba Neves pode ser essencial para essa posição se eu colocar numa balança o jogador Xabe na posição Xabe a ser o melhor e eu aí coloco o João Palhinha se eu tivesse que definir tipo uma pergunta de uma escolha só entre dois jogadores eu escolhi o Palhinha mas o contexto daquilo que para um treinador é essencial olhando para o adversário e ele pode depois fazer essas mudanças até porque a seleção ainda tem Danilo e tem o Vitinha pode jogar naquela posição que eu gosto de ver o Vitinha um pouquinho mais à frente mas nessa balança eu colocava o João Palhinha apesar de ainda já ter 28 anos e sinto que estou a continuar a evoluir A Premier League é melhor o que é um 6 hoje o que é um 6 não vamos voltar à narrativa do futebol manager o que é um 6 certo há vários jogadores que jogam na posição 6 com tarefas bastante diferentes isso vai depender da dinâmica que o treinador dá à equipa portanto não há o 6 há o médio com características mais defensivas mas que também tem uma grande capacidade de chegar ao último terço e arrematar a baliza isso o 6 o 7 o 11 isso já foi já está no tempo da maioria amigo já vai um futebol há 15 20 anos atrás hoje em dia acho que só os centrais só os centrais é que não tem essa mistura os laterais são extremos o 6 é um 10 um 10 faz de 6 como o Bernardo Silva vem construir na linha defensiva o Bernardo Silva portanto os extremos jogam como laterais os extremos invertidos jogam como médios centros isso já acabou amigo até o guarda-redes até o ponta-de-lança hoje em algumas situações viram ponta-de-lança portanto acho que a única posição é o guarda-redes e esse é o 1 esse é o 1 e esse é mesmo o 1 é o 1 agora o resto o resto do mundo acho que é justo dizer como é que cresceste e porquê que achas que é melhor porque como produto na televisão é fantástico e sempre foi e acho que a Premier League destacou-se nesse aspecto a nível dos ambientes no estádio ok fantástico da qualidade do jogo vês o Mateus Reis de Almanda há muitos exemplos muitos muitos mais pela rapidez muitas vezes do que pela qualidade técnica historicamente mas quando olhas para a Premier League porquê que é melhor na tua ótica eu acho que os ingleses conseguiram refletir muito bem trabalharam muito bem ao longo dos anos ou seja conseguiram transportar a paixão gigante que eles têm pelo futebol para fora ou seja conseguiram exportar também isso isto já não é há 4, 5 anos já é há bastantes anos eu pelo menos ainda não jogava futebol eu lembro-me de não jogava futebol a sério não era federado e lembro-me foi também de ver jogos na Premier League já com um ambiente completamente alucinante portanto acho que sempre foi muito bem trabalhado a Premier League e a visibilidade que se tem aqui é uma coisa também fora do normal concordo não é comparável com mais lado nenhum é verdade quando foste para a Inglaterra tiveste algum receio de não te conseguires adaptar logo e de não teres sucesso? vou ser sincero o único receio que tive ao vivo para a Inglaterra não foi em relação à minha adaptação porque eu acho que apesar nós temos sempre a dúvida de como é que irá correr eu acho que sempre o futebol inglês esteve relacionado com aquilo que eu sou como jogador ele está a falar na paixão nos estádios nos adeptos aí a Premier League até pode ser um exemplo está bem? isso é uma coisa agora aquilo que é o futebol em si vai muito ao encontro daquilo que tu gostas e consomes está bem? há muita gente que prefere o futebol alemão a Bundesliga o futebol apesar que o ambiente na Alemanha também é muito bom há pessoas que preferem a Espanha em termos técnicos Itália em termos táticos a Inglaterra é muito ping-pong é muita velocidade muita força só equipas como Guardiola Arteta são dois espanhóis não são ingleses são espanhóis conseguem transformar um pouco aquele futebol mais rendilhado mesmo no Liverpool tens um alemão portanto aquilo que a Inglaterra fez de melhor foi importar estrangeiros para desenvolver o futebol em Inglaterra porque os próprios ingleses ainda se estão aqui a cultivar e hoje com jogadores bastante diferentes daquilo que foram nos últimos anos estamos a falar de Bellingham Phil Foden Saka Rice jogadores que hoje tem uma imagem muito grande porque os próprios ingleses foram crescendo com aquilo que são os estrangeiros e aí eles tiveram essa capacidade de trabalhar isso muito bem aliado à paixão aos adeptos ao desporto à emoção e também e também às parcerias e fornecedores portanto e aí claramente que o dinheiro aumenta e tudo se envolve percebem tudo se envolve em relação às minhas características sempre achei que me fosse enquadrar bem aqui neste painel portanto a minha dúvida era mais em relação a se iria conseguir os objetivos ou não coletivos do clube foi sempre o meu maior receio porque eu me sei sincero eu saí do Sporting fui campeão nacional no Sporting lutávamos sempre pelo título e vi para uma equipa em Inglaterra que apesar de estar na Premier League que ia lutar por objetivos como a manutenção confiei também no treinador no Marco que fez também pressão para que eu viesse para cá e senti acima tudo aquilo que tinha feito em Portugal já ou seja já tinha feito praticamente tudo aquilo que tinha a fazer e senti dar este passo na minha carreira não cheguei a ganhar uma taça de Portugal foi a única competição que não tive a felicidade de ganhar mas espero um dia ainda vi ganhar quando regressar a Portugal já vamos falar quando regressar eu queria saber se o facto dessa confiança que tu tiveste quando foste antes vai passar pela Alemanha ou já não acreditamos que Palhinha vai para o Bairro de Munique depois daquele verão catastrófico também ser resultado do sucesso que outros jogadores portugais é clichê dizer que vão regressar a Portugal há uns que dizem mesmo a sério há outros que não sei depois não sei e obviamente têm sido vários quando penso nos primeiros obviamente o Bernardo o Ruben o Bruno e muitos outros tu quando olhaste para a adaptação deles também te ajudou a acreditar que era possível ou como é que tens visto o sucesso dessa armada portuguesa no Reino Unido eu acho que quando se tem qualidade o processo de adaptação é fácil nós se calhar pensamos que é uma grande diferença de qualidade de uma liga portuguesa para uma liga inglesa e é é uma grande diferença de qualidade mas eu acho quem tem qualidade acaba-se sempre por adaptar seja qual for os os palcos que cuidado palhinha com aquilo que estás a dizer e um jogador com qualidade adapta-se facilmente a qualquer palco cuidado cuidado palhinha cuidado pronto que está cuidado com isso a jogar acho que é uma questão de tempo há jogadores que se adaptam mais rápido outros jogadores que se adaptam levam um bocado mais tempo mas acho que quem tem qualidade acaba sempre por se adaptar basta ter paciência e calma e felizmente temos sido muitos jogadores portugueses a terem sucesso aqui nesta liga disseste agora esses 3 4 pontos mas ainda há muitos mais e irão certamente continuar a ser podem demorar mais um pouco demora tem que haver paciência mas ok Portugal o nosso país transborda a qualidade diz respeito ao futebol muito bem eu acredito que viram muito mais portugueses para cá com muita qualidade muito bem até porque o palhinha está lá não é quem pode falar é palhinha está lá então teve muito bem há jogadores que têm muita qualidade e acabam a ir para Premier League ou dos campeonatos e o facto de não não é uma questão de não se adaptar ou seja se calhar é uma questão de tempo e essa adaptação pode ser mais rápida ou mais prolongada na paixão que os adeptos ingleses têm pelo jogo eu morei em Inglaterra há sete anos estive em Londres tive a oportunidade de ir a Craven Cottage por acaso morei em Fulham portanto conheço muito bem essa zona o facto de haver essa energia toda dentro do estádio tu sentes isso em campo porque o que eu noto é que quando se vê o palhinha fora de campo tranquilo calmo ponderado entra em campo e transforma-se praticamente num monstro no bom sentido como é que essa transformação acontece e porquê? acontece pela paixão que tenho e obviamente a motivação que também com que entro em campo é sempre tentar ajudar a minha equipa a ganhar jogos e acima de tudo desde o primeiro momento que aqui cheguei era fazer mais ou seja era superar as expectativas sempre foi esse a edição está top muito bom acho que acabei também por fazer mas tu transcendes-te dentro de campo tens ideia disso quando eu te vejo dentro de campo o foco é total tu falaste na paixão mas o que é que se passa na tua cabeça como é que esse clique acontece como? a motivação é um ambiente que também puxa muito por mim o ambiente da Inglaterra cada vez que eu vou ao chão e eles fazem aquele o broá dá-me gasolina portanto não é? e é isso que nós mais gostamos no futebol ao invés de estar num estádio vazio um estádio sem ambiente eu acho que isso são fatores externos que acabam sempre por motivar e pronto e tento dar-me sempre o meu máximo e agigantar-me dessa maneira que tu estás a dizer cada vez que os adeptos puxam por mim também diz-me uma coisa qual foi o adversário mais difícil que tiveste agora na Premier League na tua posição? sim eu eu já disse anteriormente e vou voltar a refletir acho que é o o Godoga o Godoga na altura que estava cá o ano passado acho que foi assim um adversário o fundo verde não gostas? está muito transparente muito vivo pelo criar-me problemas mas acho que pela inteligência no jogo que ele tem parece que lhe vais tirar a bola e ele já está um passo à frente de ti sabe quando é que tem que dar um, dois toques sabe quando é que tem que conseguir a bola neste jogo frente à Suécia da seleção portuguesa eu acho que muita gente quando olha para a seleção e no jogo frente à Suécia muita gente não vai olhar muito para a linha eu acho que a maior parte das pessoas os adeptos olham para a seleção portuguesa é uma seleção que marcou cinco golos acaba por sofrer dois golos mas a consistência na qualidade do Bruno Fernandes e de Mateus Nunes tem a ver com Palhinha é aquilo que eu falo sempre que é a relação setorial são os jogadores do mesmo setor o Bruno Fernandes frente à Suécia e o Mateus Nunes também só fizeram aquele jogo aquela primeira parte porque Palhinha estava lá porque se nós estivermos atentos àquilo que é o trabalho do Palhinha mesmo com bola está mesmo com bola é uma coisa maravilhosa é uma coisa inacreditável claro que os olhos estão no Rafael Leão está no Bernardo está no Bruno o Nuno Mendes na esquerda que esteve muito bem mas o trabalho do Palhinha contra a Suécia foi incrível incrível e assim faz crescer Bruno Fernandes e Mateus Nunes não tenho dúvidas nenhumas sabe perfeito o que se passa à sua volta e acho que foi assim um jogador até hoje que mais me impressionou jogar e mesmo com estruturas diferentes Sporting Meio Campa 2 estruturas diferentes já tive a oportunidade também de falar na altura no ano passado com o Cancelo sobre ele e o Cancelo diz que é uma coisa também extraordinária como jogador mesmo no treino é aquilo que ele é no jogo e acho que é um jogador que se calhar as pessoas não é tão falado mas que é uma qualidade impressionante e pronto Cunha deixa-me só interromper aqui o meu trabalho na seleção portuguesa eu não gosto muito de falar da seleção portuguesa porque a internet é má não é internet as próprias pessoas são más as pessoas olham para a seleção como um clube e depois os comentários na internet são de bradar aos céus é uma coisa inexplicável então eu foco a minha concentração naquilo que é o meu trabalho profissional entendes eu sou um felizardo porque pagam-me para falar sobre o futebol e então a seleção é uma coisa que eu meto toda a minha energia na rádio portanto é raríssimo falar sobre a seleção falei frente à Suécia e coloquei um vídeo no meu canal do Youtube mas isso é um vídeo de 16 minutos bastante curtinho para aquilo que é a seleção por exemplo na próxima terça-feira a seleção vai jogar fora e eu não vou acompanhar a seleção porque vai jogar fora eu acompanho a seleção em casa e ainda não sei se eu vou fazer o direct para a academia mas se eu fizer o direct para a academia que é outra entidade que me paga para falar de futebol portanto canalizo a minha energia para o meu trabalho profissional eu nesse dia quando abri stream eu não vou falar sobre a seleção não me peço para falar sobre a seleção eu posso falar vagamente mas é algo que eu não gosto de trazer para a internet por causa do clubismo não gosto uma coisa é falar do Porto Benfica Sporting isso já está inerente já o clubismo está inerente e é algo que eu aceito e estamos bem agora na seleção portuguesa meus amigos nem admito isso estou no meu direito é um direito que é meu é eu não querer consumir esse tipo de situações e foco-me naquilo que é o meu trabalho profissional depois claro há quem goste há quem não gosta mas quem não gosta o problema é deles isso também se gostarem o problema é deles também não é meu eu faço o meu trabalho caso também que fez aquilo que fez no City o ano passado e agora também está a fazê-lo no Barcelona é curioso o Cancelo disse-me isso obrigado Tiago muito obrigado também quando tive a oportunidade de falar no podcast ele destacou dois jogadores e vamos ter muito conteúdo para o europeu durante a sua carreira o Shaquille de Jong o Barça e o Gundogan no City também portanto é impressionante na verdade a qualidade que ele transparece para aquilo que é a realidade do jogo porque uma coisa é verde fora outra coisa é verde dentro e vocês destacarem isso na verdade é notável a tua vida mudou muito desde que foste para a Inglaterra falámos um bocadinho na parte profissional na parte pessoal também sei que foste pai há um ano eu fui pai há três posso dizer que a minha vida mudou completamente a nível da gestão só para dizer que eu fui pai há 18 anos de sono e energia mas eu também sou 20 anos mais velho que tu quando fui pai pela primeira vez e agora gostava de ter sido mais aqui o nosso melhor amigo não é? é que é mesmo porque repare eu agora gostava de ter sido pai muito antes não estava preparado portanto ainda bem que não fui especialmente quando estava em Londres dos 30 aos 40 pá esquece a minha vida não tinha nada a ver com ser pai entre trabalho e saídas à noite não dava mesmo agora já sou um homem sério e então eu acho que ninguém se prepara para ser pai até ser pai e quando tu és pai tu vais-te preparar automaticamente é o que eu acho porque tu estás numa vida louca estás em Londres dos 30 ao 40 e tal e cá calha calha de tu seres pai se calhar para olha pode acontecer não é? tu preparas-te automaticamente amigo quando tu dizes aquela coisa pequenininha nos teus braços e que é algo que é teu amigo aí tu preparas-te automaticamente foi o timing certo mas para ti o que é que mudou e como é que geriste essas energias também e o facto de conseguir ser ainda um jogador top dedicado a 100% obrigado pelos followers Maltinho muito obrigado pá também tens energia para andar a correr atrás do teu filho não foi tudo ou seja eu tive várias mudanças na minha vida que foram tudo ao mesmo tempo foi esta transição para o Fulham para a Inglaterra e depois também o facto de vir a ser pai felizmente um gajo está em Portugal esta reacta vai ser longa um gajo está em Portugal está num país quente latino boa comida vinhaça um gajo sai vai a um sunset e tal no inverno não é assim tanto frio ligas o aquecedor e tal estás entretido um gajo sai deste país maravilhoso vai para a Inglaterra três semanas sem ver o sol sais à rua tipo uma desgraça subúrbios de Londres subúrbios às sete da tarde está tudo dentro de casa aquilo é um tédio do caralho é lógico o palhinha quando vai para Londres a primeira coisa que tem que fazer é caça ao gato amigo é normal o palhinha já devia saber que aquilo não há muita coisa para fazer ou vê a televisão ou caça ao gato o filho nasce é natural amigo é natural quem não vê o sol natural as coisas também têm corrido bem a nível pessoal o meu filhote está bem está só adaptado também bem aqui a Inglaterra apesar de todos os meses agora ficar de vento por causa das idas à creche começam a ser mais regulares e pronto aqui o frio vai jogar a bola é uma grande diferença o frio é o frio mas pronto ainda está em processo de adaptação mas sei que também estou numa boa cidade e estamos a eu e a minha mulher também nos estamos a adaptar já nos adaptámos mas estamos bastante felizes também de estar aqui nunca nunca é como o nosso país como a nossa Lisboa gosto do estilo do palhinha o estilo do palhinha é top aquela calcinha larga a direito que top não é? não é aquele jogador azeiteiro com a calça pela canela aquela calcinha pela canela a ver o tênis e o bocadinho da canela foda-se top estilo topzão grande palhinha até vestir top é o nosso Portugal muito top mas pronto temos que pensar que é curto prazo sai cabelinho sai cabelinho camisa top relógio top grande palhinha muito bem irei regressar se Deus quiser é o que eu lhe digo também são pronto eu acho eu já comentei isto várias vezes então o Pedro o Pedro Pinto é da UEFA claro que o networking dele é top o gajo faz o sorteio das bolas e liga dos campeões o gajo trabalha para a UEFA networking é top com familiares calça da pesca e dicas atenção cada um com o seu estelo cada um usa a roupa que quer não tenho nada a ver com isso eu só me posicionei é a minha opinião é o meu estilo não gosto de calça pela canela acho azeiteiro é azeiteiro para mim agora cada um usa o que quer queres usar uma saia um quilt sem boxers opa meias até ao joelho opa queres andar de chinelos na rua opa cabeada opa não quero saber amigo és tu que vestes a roupa não sou eu não quero saber pessoas que às vezes se queixam do nosso palhinha do nosso país não tem bem noção do que é que do quão bom é viver viver em termos de tudo portanto sei que um dia vou voltar para Portugal estou feliz como disse aqui juntamente com a minha família imagina se ele morasse em Manchester Londres é bem melhor que Manchester não é? estamos a crescer o meu menino também há de começar a aprender inglês cedo se Deus quiser e isso também são fatores que acabam por ser benéficos para ele não é? com a tromba é tão bom o sol a gostar de estar cá e é o mais importante tu quando não não estás a jogar ou seja quando não tens jogo ou não tens treinos o que é que vocês fazem? a caça ao gato em Londres porque é uma cidade incrível tem tanto para fazer tanto a nível de cultura restaurantes teatro shows o que é que vocês gostam de fazer? gostamos de sempre de ir passear sempre que tenho dois dias de folga gostamos sempre de dar uma volta a minha mulher adora Oxford Street já fomos também já tivemos de ir trabalhei lá ao pé quando estava na CNN era mesmo é da Oxford Street Circus a estação portanto essa zona conheceu-se muito bem ela gosta muito de ir passear essa zona depois também já tivemos a oportunidade de ir ao teatro também não ainda com o meu filho que ele ainda é pequenino ainda não permitem a entrada de bebés claro mas certamente daqui a um tempo também já poderá vir connosco mas há várias coisas gosto o restaurante tens muitos restaurantes bons pronto escolher se te apetece sushi se te apetece o centro o centro de Londres é fixe o centro de Londres é fixe e tem uma atividade muito fixe eu quando estive em Londres eu fui uma cena pá que eu já não me lembro qual era o nome daquela merda eu não sei se aquilo fazia parte do museu de cera porque quando eu saí do museu de cera entrei numa numa casa que era uma casa musical e então tu entravas lá e tinhas várias cenas de música Beatles Michael Jackson pá os figures em pequenino pá cartazes em merda e depois houve um espetáculo musical mas era um espetáculo que eram os Beatles só que era uma plateia enorme em que os bonecos eram mexidos com aqueles fios alguém está lá em cima a puxar os fios e os bonecos estão a exercitar que eram mesmo os Beatles em bonecos eu não sei como é que se chama isso pá não faço não faço a mais pequena ideia como é que se chama essa arte e aquilo foi espetacular marionetas isso marionetas marionetas e aquilo foi espetacular ou seja o centro de Londres é uma coisa completamente diferente daquilo que são as outras cidades quando eu falei que eu contigo lá fiquei perto do estádio do Tottenham que é no estádio do Tottenham é um pouco o subúrbio é à volta do centro de Londres poda-se aquela merda às sete da tarde não há ninguém na rua não há ninguém ninguém e tu queres ir a um supermercado está fechado tipo não tem ninguém e no centro de Londres é diferente tens tudo carne se te apetece sei lá marionetas marionetas top variedíssimas coisas e agora o único problema é o tempo de facto portanto isso é que às vezes congestiona um bocadinho mais os planos mas a pessoa acaba sempre por se adaptar e há sempre coisas para fazer tu falaste naquilo que é que é Portugal no que significa para ti eu também morei fora 20 anos portanto também tenho esse sentimento especialmente quando está fora aprecia-se aquilo que não se tem deste país especialmente a nível pessoal detestaste a zona eu também não gostei eu não gostei muito mas tu foste muito feliz em Portugal ganhaste vários títulos no Sporting incluindo obviamente não muito sujo Londres não achei muito sujo Amsterdão aliás eu detestei Amsterdão sou das poucas pessoas que detestei detestei Amsterdão muito sujo muita polícia à noite os canais sujos e Amsterdão de dia é uma coisa à noite parece-se outra meu achei muito estranho a cidade Amsterdão achei mesmo muito estranho Londres não Londres não pá fui ao Palácio de Buckingham estive nos jardins bastante conhecidos já não me lembro o nome Museu de Ser pá estive em muitos sítios em Londres Amsterdão horrível como é que é Laroc como é que é a Liga estás a ser da Liga portanto tiveste um percurso de muito sucesso aqui tu quando estavas a crescer como jogador sempre acreditaste há perguntas que não merecem respostas chegar ao mais alto nível e se sim porque já deu para ver que também és uma pessoa confiante porquê o que é que o que é que te fazia acreditar que que ias ser um jogador de elite jogador de seleção jogador de de Liga top 5 sim eu não vou esconder que há certos momentos que tive dúvidas que fosse que as coisas fossem correr bem e também passei e perto e lá nos canais da Amsterdão há cinema porno à vontade cinema porno à vontade aquilo para eles é como vais ao circo aqui em Portugal lá tens o cinema porno portanto aquilo lá é o fim do mundo por um processo também difícil eu lembro-me na altura nos meus primeiros anos de Sporting da equipa A que tive um ano e meio praticamente sem jogar ou seja em que sentia que o meu papel um ano e meio dentro dessa equipa não era um papel importante há perguntas que não merecem respostas se não foi provavelmente foi até hoje o período mais desgastante para mim em termos mentais que tive um ano e meio sem jogar se algum dia viria a ter sucesso e poder alcançar aquilo que sempre sonhei fazer qual foi o maior desafio que tiveste de ultrapassar na tua carreira? foi essa fase foi essa fase foi essa fase em que não jogava estar um ano e meio no Sporting e pronto e levar com com muita coisa que felizmente consegui dar a volta por cima e eu senti que cheguei a sentir a um ponto que não que as coisas não iam passar dali porque estava mesmo não estava feliz percebes? não estava feliz não estava motivado e quando um jogador não está feliz nem está motivado também gosto do Palhinha apesar de estar sempre a trabalhar no máximo seja na altura eu lembro-me treinava lateral direito treinava a defesa central que também com o JJ bem má memória o Bernardo Silva e o Palhinha eu jogava lateral direito eu jogava a defesa central um ano e meio sem jogar foi difícil eu questionei se um dia chegava longe quem era o treinador JJ por acaso eu não gosto de fazer mas lateral direito na altura eu lembro-me treinei algumas vezes e sentia-me um bocadinho que não me estavam a dar o valor que me parecia apesar de ser ainda miúdo se não me engano foi dos meus 21 anos até aos 23 foi antes de ir para Braga boa noite Luís boa noite e depois quando foi essa em Braga sim em Braga em que tive um empréstimo no Braga dois anos as coisas felizmente começaram a correr bem e fui aí foi no Braga que eu comecei a acreditar que podia chegar longe voltar ou seja a chama voltou a acender dentro de mim felizmente também sempre tive o apoio da minha família que nunca me deixou ir abaixo apesar dessas fases menos boas que passei nesses meus primeiros tempos de suporte mas pronto acho que faz parte não há um jogador de sucesso que não tenha uma história só de coisas boas e felizmente dou muito valor também a isso que passei por conseguir dar a volta e pronto como vocês sabem tudo aquilo que tem vindo hoje depois veio a seleção depois veio fui campeão nacional também no Sporting ganhei muitos troféus também no Sporting nos anos a seguir que estive lá com o Ruben ou seja as pessoas conheceram um João diferente daquilo que tinha sido no Sporting nos primeiros anos e eu também se tivesse saído ou seja se tivesse saído do Braga para outro clube ao invés de ter regressado ao Sporting eu senti que não tinha feito não tinha demonstrado aquilo que eu realmente valia no meu clube de formação percebes e acho que também foi muito importante para mim enquanto pessoalmente dar uma resposta diferente e mostrar às pessoas o que eu valia e juntar isso a títulos foi fantástico e é uma coisa deixa eu passar aqui a publicidade e uma coisa na nossa seleção portuguesa tivemos médios defensivos sempre com qualidade nós tivemos o Irm Carvalho numa altura que jogou a 6 a médio defensivo o próprio Danilo sei lá se formos mais em anos recuados talvez Costinha Raul Meireles por aí temos agora Ruba Neves acredito que o Vitinha poderá jogar um pouco mais à frente e não é aquele médio defensivo é um médio que também te possa dar equilíbrio sem bola e de todos estes de todos estes atenção eu fui gostando mais de alguns do que de outros e de todas estas gerações o médico que eu mais gosto é o Palhinha hoje em dia porque estamos a falar de fases de carreiras e o Palhinha para mim é muito bom é muito bom mesmo e atenção que muita gente também diz ah mas o Palhinha é só para equilíbrio o Palhinha é para jogar só ali eu não vejo as coisas tão lineares dessa forma quando estamos a falar de um Palhinha com bola que talvez não te possa fazer um passo de 30 a 40 metros com qualidade por exemplo do Rubaneves mas aquilo que tu colocas na balança para equilibrar todos os comportamentos ofensivos e defensivos não é verdade que o Palhinha tenha um mau jogo com bola não é verdade não é verdade eu vejo o Palhinha com condições também de jogar de frente para o jogo a dar linhas de passe recuadas que possa mudar o jogador à bola com grande qualidade eu acho que o Palhinha faz isso amigo eu acho que faz e por isso o Palhinha para mim hoje é o médio que a seleção precisa sem bola não há melhor aí nem discuto aí nem discuto experiência de falar com vários atletas os timings são muito importantes eu não disse que ele não faz o passe longo eu falei na qualidade do passe longo e comparei com o Ruba Neves ou isso eu não disse que ele não fazia passos longos são coisas diferentes e as pessoas que estão à volta também são muito importantes e tu apanhas o Ruba na Mourinho no Braga isso depende isso depende depende de qual é a posição do Bruno no momento em que é preciso fazer um passe longo porque se o Bruno estiver em linhas mais à frente e com o Palhinha a jogar de frente para o jogo basta um passe recuado para o Palhinha colocar a bola longa no outro corredor não é obrigatoriamente com o Bruno Fernandes o Palhinha não precisa de fazer isso não isso é mentira é mentira vai sempre depender do posicionamento e da necessidade de efetuar esse passe longo se for preciso o Palhinha faz e upa eu falei na qualidade depois voltas a encontrá-lo no Sporting fala-me na importância que ele teve para ti na tua carreira e os conselhos que te deu e como é que ele te potenciou o Bruno sempre foi um treinador que eu sempre admirei desde o tempo do Braga sempre sempre teve-o à vontade e a ligação com o jogador muito próxima pessoalmente comigo também o teve sempre sempre tivemos uma excelente ligação e sempre me puxou para cima mesmo no Sporting na altura em que fomos campeões ele sempre me mostrou aquilo que eu poderia vir a alcançar sempre me quis ter ao pé dele nesse primeiro ano sempre foi um treinador que me ajudou também a evoluir graças a Deus já apanhei muito bons treinadores sou um feliz ar também por apanhar excelentes treinadores praticamente todos portugueses mas acho que isso dá-me uma grande também me dá uma grande formação a mim para aquilo que é o meu conhecimento sobre o futebol e sinto-me muito feliz quem era o treinador do Braga quando ele esteve lá ele está a falar em JJ treinador do Braga Ruben Amorino Sporting Marco Silva no Fulham sempre treinadores portugueses Sá Pinto e Ruben ok 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 também por isso e pronto e a relação ao Ruben era mais do que um treinador dentro do balneário pessoalmente comigo sempre tivemos uma boa relação e eu acho que ele consegue o Ruben que ele é hoje é o mesmo que era há quatro anos quando o apanhei no Braga não o vejo de forma diferente o momento o momento que me cai tudo eu fiquei pá fiquei desolador foi uma coisa que me tiraram o chão foi aquele vídeo quando ele no Berde Munique a contratação não entra a tempo a inscrição não entra a tempo e estamos a ver o Palhinha de Costas a sair do hotel nosso momento um bocadinho se calhar mais nervoso no banco de suplentes parece meu Deus que desolador acho que me parecia mais tranquilo do que é agora para o jogador mas acho que isso faz parte eu sei que continuas a seguir o trajeto do Sporting há uns tempos também colocaste uma foto a ver o derby de Lisboa como é que tens visto a época do teu clube e acreditas que é possível ser campeão? Sem dúvida eu disse no início da época que na minha opinião o Sporting este ano acho que era o candidato maior a vencer o título acho que de longe a equipa que melhor joga em Portugal o Porto agora também nestes últimos neste último mês e meio neste último mês creio eu desde a entrada também do novo central do Otávio acho que tem crescido bastante acho que foi um grande um excelente força para o Porto e que acho que ele acompanha mesmo estou a ver um Porto daquilo que eram uns tempos atrás mas acho que o Sporting de longe é a equipa que melhor joga e melhor domina também o jogo em Portugal ainda não vi nenhuma equipa em Portugal a conseguir dominar o jogo contra o Sporting acho que se continuarem assim neste andamento parece-me a mim que o título vai ser este ano outra vez verde e branco mas pronto isto nunca se sabe no futebol sofres muito sofres muito a ver os jogos não, não sofro não sofro muito a ver os jogos por acaso sou bastante tranquilo nisso não sou aquele adepto aquela pessoa que sofra muito vá lá temos aqui um palhinha não é? temos aqui um palhinha vá lá é da minha equipa pronto está certo palhinha um abraço jogámos na mesma equipa ok eu pensava que era a única pessoa no mundo que era tranquilo com o meu clube não é? tipo eu vejo os jogos do meu clube tranquilo quer ganhe quer perde tranquilo há um sentimento que fica cá dentro de felicidade ou de tristeza mas é tranquilo hajam pessoas como nós não é? estou a gostar de ver também o que estou a ver hajam pessoas como nós acho que os reforços também que o Sporting foi buscar este ano é complicado foram eu acho que eu já me chateei mais por exemplo num passado recente eu acho que já me chateei mais com o Rui Vitória por exemplo acho que o período do Rui Vitória quando a gasolina do Ferrari acabou e era preciso uma grande mudança no Benfica e cabia à Rui Vitória mexer aquilo que acabou foi o trabalho de JJ quase não querendo ser mauzinho com o Rui Vitória mas ele aproveitou ali muita coisa de JJ e quando a gasolina acabou os jogadores foram vendidos foram embora uma reformulação e ele mete aquele 4-3-3 pronto e eu aí assumo que me chateei um bocado pronto hoje em dia não mesmo que o Roger é tranquilo são peças folicrais também naquilo que é o estilo de jogo do Mr. Ruben acho que o gabinete de scouting fez um excelente trabalho mesmo a questão da integração do Genni do Genni na equipa principal do Sporting e também me surpreendeu muito a ascensão que ele tem tido porque tem tentado muito muito bem pelo Sporting e a qualidade que ele tem apresentado cada vez que joga que joga lateral joga mais por dentro ali a ala acho que tem sido extraordinário o trabalho na equipe e o crescimento portanto quando falo também em reforços também falo dele por exemplo e mesmo do Quaresma também que são esse tipo de reforços que às vezes estão dentro do próprio clube e e fico feliz também de ver esses meus meus colegas também ex-colegas a triunfarem e a terem sucesso é significa que significa que ainda tem muito mais para dar e o Bragança né o Bragança teve uma temporada lesionada e hoje em dia hoje em dia a evolução do Bragança incrível não é e estamos a falar de um Bragança sem bola quando o Sporting não tem bola a capacidade de trabalho do Bragança é muito diferente daquilo que era o Bragança há dois anos atrás portanto são jogadores do Sporting que acabam por ter também contratações que acabam por aparecer estarem disponíveis a 100% e ajudar o Sporting o próprio Bragança também tem estado muito bem e estão a ajudar bastante o clube a conseguir estar mais perto dos seus objetivos falaste do Ruben o Coba eu mantenho a minha dúvida ainda no Coba eu acho que o Coba hoje em dia é um soninho hoje em dia o que o Coba daqui a um dois anos poderá atingir um nível que as pessoas em Albalada acreditam que ele vai chegar por isso é que o contrataram portanto o Coba poderá chegar a um nível bom mas só vai depender do Coba hoje em dia o Coba tem que dar muito mais do que aquilo que tem dado porque jogar o Sporting não é igual a jogar no Estoril Praia são coisas diferentes o contexto muda mas o Coba vamos ver vamos ver e queria falar sobre outro treinador com quem trabalhas que é o Roberto Martínez opa eu já tive a oportunidade de falar sobre ele com outros colegas selecionador nacional vamos embora o Danilo falou-me sobre aquilo que tem sido o trabalho que ele faz com o staff em fazer com que toda a gente se sinta valorizado como é que viste a entrada dele e fala-me desta desta travessia histórica de qualificação de Portugal para o Euro do papel dele e como é que como é que sentes o grupo ok vamos lá eu sinto o grupo muito motivado muito feliz também com esta vinda do ministro Roberto Martínez acho que trouxe trouxe algo de novo e que estávamos sinceramente todos a precisar na seleção o ministro Martínez tem uma mente bastante aberta no que diz respeito ao futebol mesmo na ligação com o jogador é um treinador que liga muito aos pormenores nunca pensámos que fosse assim tão pormenorizado em relação a certos detalhes que não só em relação ao jogo mas extra futebol e eu tenho sido um privilegiado também por trabalhar com ele e ter tido também o meu espaço na seleção sou grato também por isso e acho que partilho partilho a minha opinião pessoal mas sei que os meus colegas também sentem o mesmo o mesmo que eu e o resultado disso foi a fantástica fantástica qualificação que também que fizemos e histórica não é? foi algo único eu conheço o Roberto há alguns anos e o que eu noto sempre é que ele é muito calmo é muito estratégico ele não se parece exaltar ele está sempre na dele não é? é in control não é? sim notas isso também e isso deve passar bastante confiança e calma para o grupo sim é verdade não ouvi uma única vez assim como já vimos os outros treinadores a gritarem a exaltar-se consoante certos momentos do jogo ele mantém sempre a postura pode não estar agradado com alguma coisa mas mantém sempre aquela postura educada que ele tem e correta na minha opinião até perder não é? vamos ver quando a seleção tiver aqui a primeira derrota de Roberto Martínez vamos ver como é que o homem vai reagir não é? normalmente aliás a seleção teve jogos complicados nas deslocações temos ali um ou dois jogos que a seleção venceu por um zero que teve complicado não sei se o homem esteve assim tão calmo não é? não é? hum mas pronto vamos manter aquela postura de gentleman vamos ver este europeu este europeu é que vamos ver também tem sempre muito mais a ganhar se mantiver essa postura é o Schmidt é o Schmidt é o Schmidt o Schmidt mantém sempre a mesma postura hum mas há situações que as câmaras quando o apanham e ele está ali a falar com o grupo quando a coisa corre mal aquilo o homem fica vermelho fica ali a engolir a seco fica parado mas depois não sei como é que é a relação de balneário não sei postura com o jogador manda uns berros que eu já ouvi mandar uns berros com o jogador e com a equipa eu não sei no balneário e é nesse tipo de mentalidade que eu também noto que o Fernando Santos era com o pescoço foi muito positiva para a nossa seleção acho que os jogadores sentem-se felizes sentem-se por um lado mais libertos dentro do campo e isso depois transpareceu também para as performances e para os resultados que temos vindo a ter e acho que isso reflete tudo aquilo que o Mr. Martínez trouxe para a seleção mas João sabes que eu tenho de passar a batata quente há pressão nesta seleção para o Euro olha claro como adepto quero a final este lote de jogadores esta qualificação as expectativas estão lá em cima eu acho que agora as pessoas depois toda esta tragédia volta fase de grupos fase de grupos um passeio Xéquia Turquia e falta saber Geórgia ou Grécia Xéquia Turquia Geórgia ou Grécia é um passeio vamos a Palhinha é um passeio certo depois a fase de grupos a arrepiar caminho já tivemos e mesmo antes também era assim cuidado com a Turquia no nosso país as expectativas mais altas podemos alcançar uma final com a nossa seleção isto vai ser um europeu também muito difícil as equipas acho que também vão estar muito bem preparadas mas temos consciência perfeita que temos mais qualidade individual e coletiva para poder alcançarmos esse objetivo apesar na realidade ser sempre muito muito difícil sim isso é normal eu não quero ouvir a conversa do vamos jogo a jogo vamos vamos ponto a ponto eu acho que somos candidatos temos de assumir eu venho de uma geração em que quando Portugal se qualificava para um para um mundial ou um mundo que era uma festa em 84 quando chegámos ao Euro 86 quando chegámos ao Mundial 2016 foi um dos momentos mais felizes da minha vida muito honestamente não tenho qualquer medo em assumi-lo e agora é para ganhar João ok? é para ganhar o papel do Cristiano Ronaldo nesta seleção a experiência a qualidade ele apesar da idade avançada que já tem eu sinto que ele continua a ser chave e provou-o na qualificação certo? o papel do Cristiano na seleção é sempre o mesmo não muda não muda muito é aquela liderança que ele que ele também tem dentro da e a importância que tem ou seja quando vamos jogar a qualquer lado é o Cristiano é o Cristiano e isso também acaba por nos sacudir um bocado a pressão de nós nós próprios todos dizem a mesma coisa já repararam? todos dizem a mesma coisa quem é que nós vimos? João Mário foi o João Mário que falou na seleção não é? não sei se foi o João Mário onde a seleção vai jogar o Cristiano tem nas costas a pressão toda da seleção o que vai libertar os outros jogadores sobre essa pressão toda a gente diz o mesmo não é? foi o João Mário? já toda a gente diz o mesmo pá é curioso que também existem muitas pessoas que dizem que a seleção joga melhor sem Cristiano não é? não sei até que ponto isso é uma verdade mas uma coisa é a opinião de uma pessoa outra coisa é a opinião de quem está lá dentro e o jogador que vive o balneário da seleção está lá dentro está no estágio nos treinos na concentração mas por acaso é curioso isso eu continuo a achar que o Cristiano ainda hoje é muito importante na seleção por tudo não é só aquilo que ele faz dentro do campo mas por tudo para ter sucesso numa seleção não é só aquilo que fazes dentro do campo é a relação de tudo estágio concentração de tudo treino tudo porque o Cristiano é que acaba depois por lá com a pressão toda mesmo quando a seleção não ganha e tudo cai tudo em cima do Cristiano mas é o para o bem e para o mal para o bem e para o mal é sempre assim infelizmente é um trabalho coletivo e se a equipa também não estiver bem o Cristiano também não vai estar bem tanto para o bem quanto para o mal como disse mas é um papel do Cristiano um papel de extrema importância sempre foi desde que ele entrou para a seleção é isso amigo e depois depende do contexto do adversário nós também no jogo contra Marrocos creio eu no jogo contra Marrocos o Cristiano foi ao banco depende do contexto é um jogo de qualificação se é um jogo de uma fase final do Euro ou do Mundial se é uma fase de grupos do Mundial ou do Euro ou pós fase de grupos depende do adversário depende de muita coisa vai depender de muita coisa dizer só uma coisa só não a seleção joga melhor sem Ronaldo mas qual é onde é que tu foste buscar isso qual é a relação dos jogos dá-me o exemplo dos jogos ah eu fui no jogo contra não sei quem ok mas foi a tua amostra é só aí então e todos os outros que o Cristiano jogou a tua amostra não é bem maior todos os outros jogos que o Cristiano jogou a amostra é muito maior aqui é Dragon Dragon Duarte o Z7 é da TAP ele foi à TAP e pediu um piloto que acho que era o piloto do avião do Fulham ele está nas instalações do Fulham e deram-lhe os Z7 tem dentro do balneário também algo clipes sem é clipes sem é clipes sem é bora tudo a se inscrever no canal clipes do joga se inscreve no canal vamos embora muito importante para nós e pronto é continuámos a ajudá-lo a clipes a acelerar recordes e se possível conseguimos conquistar mais coisas juntos estamos quase a entrar aqui na fase final do quick fire que são perguntas e respostas rápidas mas antes disso queria saber se houve um momento na tua carreira chave em que apostaste em ti que tudo mudou colocaste todas as fichas em cima da mesa e disseste ok é para isto que eu vou acredito que vou ter sucesso caro investidor está na hora de nos conhecermos as comissões corroem os teus lucros na última década foi no Fulham foi na minha foi na minha minha transição do Sporting para o Fulham não tenho duvidas em relação a isso porque foi o passo da minha carreira que até hoje o facto de sair do meu país não é algo que me que me que me levasse a ser uma decisão muito fácil percebes porque eu estava muito bem no meu país campeão portanto só alguma coisa bastante boa é que me é que me é que me levaria a sair funciona 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 não significa um jogador sair para o United sair para o Barcelona não significa isso havia um projeto muito interessante no Fulham não escondo que financeiramente também foi um salto muito grande para mim claro e quando assim é acho que nós portugueses nunca ninguém pode apontar nada a ninguém porque pronto nós nós vim à procura também melhores condições para a minha família vim jogar para a liga onde sempre sonhei jogar e que sei que me ia adaptar também bem portanto foram esses dois fatores que me fizeram dar esse passo e sem receios porque pronto eu sei que se as coisas não corressem bem coletivamente ou individualmente iria dar a volta como já dei anteriormente em outras situações na minha carreira portanto acho que a fase depois daquilo que passei como disse naquela fase mais complicada na minha carreira depois disso eu olho para isso muito como um exemplo cada vez que tenho cada vez que tenho uma fase menos boa ou um momento menos bom se aí consegui dar a volta também acredito que sim nessa altura eu não era ninguém porque é que não haveria de conseguir dar agora repara mesmo as televisões e não estamos a falar dos órgãos de comunicação social espalhados por todo o mundo mesmo no campeonato do mundo se tu estives atento no jogo ou nos jogos em que o cristiano foi ao banco o destaque era o cristiano não era a nossa seleção portuguesa não era a quantidade de jornalistas que estavam no banco da seleção portuguesa era surreal era surreal olhavas para o banco de Marrocos olhavas para o banco de Portugal era surreal ou seja há uma pressão enorme em cima do cristiano o que na teoria deveria libertar a pressão aos restantes jogadores na teoria não foi só contra Marrocos por exemplo contra a Suíça quando o Gonçalo Ramos faz o 3 golos e aí correu bem portanto eu não consigo ligar uma coisa à outra aquilo que eu acredito é que a seleção nacional hoje ainda ainda até porque o Ronaldo não caminha para novo hoje ainda a seleção precisa do Cristiano Ronaldo ponto é a minha forma de olhar para o jogo para o jogo e para tudo aquilo que envolve a seleção nacional porque muita gente só quando joga a seleção muita gente só vê o jogo vê o jogo e opa senta-se no sofá vê o jogo e opa não consegue perceber nem pensar nem estudar o que é que leva uma equipa de futebol a estar dentro de campo e a praticar desporto como é que se trabalha para que isso aconteça e tudo à volta funciona o que tudo à volta funciona também tem muito a ver com o Cristiano Ronaldo ponto aliás eu nem discuto com essas pessoas eu tenho a minha ideia a minha opinião e estar a debater isso muitas vezes é é uma situação surreal mas quem sabe quem estuda quem está lá quem trabalha acaba por concordar comigo porque é factual e até te digo mais até te digo mais acredito que o Pepe do Futebol Clube do Porto a 100% também é uma peça-chave ainda nesta seleção nacional o que mais o que daqui para o futuro porque os jogadores não são eternos o Cristiano vai acabar por não ir à seleção o Pepe vai acabar por não ir à seleção e vai-se construir outros jogadores aliás já estamos a construir outros jogadores para depois assumir esse papel dentro daquilo que é o desporto coletivo num desporto coletivo que são vários jogadores são precisos jogadores com influência no grupo para motivar para tirar a pressão para acompanhar para ensinar e tudo uma catrefada de coisas que existem à volta da seleção que não é só dentro das quatro linhas em tudo em tudo até no espírito de competitividade naquilo que são as brincadeiras que faz com que exista uma sinergia e uma ligação à volta da seleção nacional que envolve tudo estrutura técnica nutrição jogadores até o raio do cozinheiro o chefe tem que fazer um prato individual para cada um e que aquilo tenha que ser tudo em condições e tudo muito bem feito para que depois e eles vão dar um passeio no parque depois há um ping-pong e um gajo que é competitivo e tem que ir para cima dele e eu sou mais velho sou experiente e obedece o caralho porque é assim que tu creches portanto tudo isso é transportado para dentro do campo não tenho a mais pequena dúvida a mais pequena dúvida imagina um jogador jovem que passou a infância na formação olhar para a seleção e ver aqueles jogadores no momento que um menino de 19 anos 20 anos vai para a seleção e dá de caras com esses jogadores meus amigos o Cristiano quando chegou à seleção olhou para Rui Costa Figo Fernando Couto é a mesma situação é exatamente a mesma situação ou seja acho que tento pensar um bocado assim porque o João quando tinha 21 anos ainda não tinha conquistado nada no futebol e conseguia alcançar tudo até hoje e portanto acho que pretendo também ser um exemplo dessa forma Boa olha para fechar aqui a nossa conversa vamos então ao locker room uma palavra ou uma frase é a regra João jogador da posição que mais admiras neste momento claro neste momento Rodri Rodri ok Rodri bora e quando quando eras mais novo referência quando era mais novo sempre foi o sempre foi o Busquets e o Matites olha o Matites olha hã Busquets da seleção espanhola ok e o Matites olha muito bem ok boa melhor jogador com quem já jogaste sem ser o Cristiano ah e a pergunta já condiciona vamos embora quem será quem será isso é muito difícil já jogi com tantos tantos há muitos especialmente na seleção também vou dizer o o Bernardo o Bernardo Silva bora quem é o teu melhor amigo no balneário o Bernardo e o Cancelo o Bernardo e o Cancelo para mim foram assim os dois melhores jogadores que já joguei tirando o Cristiano sim claro quem é o teu melhor amigo no balneário do Fulham Andrés Pereira quantos músculos é que tem o Adama Traoré já quantos chocas com ele deve doer não não estranho aquilo é uma pedra no outro dia estava-me a fazer marcação na bola parada eu estava quase a pedir ao Mr. Paul tirar da minha marcação o gajo abria-se o braço e eu não conseguia mexer parecia-se ela parecia um miúdo ao pé dele e o Panhinho é fodido não é? o Traoré depois mete aquele o óleozinho no braço vamos embora o gajo ele abria-me os braços eu parecia um menino vamos embora é incrível forte mesmo três adjetivos ou palavras para descrever o Guió Carês explosivo bem explosivo finalizador potente potente ok irreverente ok matador também era uma boa porque ele tem marcado tantos golos esta temporada é incrível tens alguma substituição? já tive mais agora nestes últimos anos acho que não tenho tido assim grande substituição só entrar com o pé direito dentro de campo já vendo a formação todo jogador entra com o pé direito todo é uma superstição que nos consome na formação e que nos leva quase para a vida inteira portanto é entrar com o pé direito o melhor DJ no balneário do Fulham oi os brasileiros não se enquadram nada nesse lote isso é muito difícil talvez seja porque nós temos a par dos brasileiros que só querem meter funk e eu pessoalmente não gosto muito bem palhinha foda-se eu acho que encontrei o irmão gêmeo o palhinha é meu irmão gêmeo na forma de vestir na música pá tenho que conhecer o palhinha boa noite Riki tenho que conhecer o palhinha não tem como só o bêbado funk foda-se eu nem bêbado Deus me perdoa aquilo é horrível foda-se eu acho que nem nem sei lá não dá funk não dá mas deixa eu ouvir o resto vamos ouvir o resto e depois temos os ingleses que metem aquelas músicas aqueles raps tipo há estilo inglês que eu também não não aprecio muito portanto eu vou dizer que sou eu pronto ok mas qual é a música que tu colocas palhinha tens um ótimo DJ qual é? ouves o quê? eu gosto um pouco de tudo gosto de música pop gosto de música música portuguesa gosto gosto de tudo um pouco não se nada esqueci de reggaeton também gosto portanto ok eu não ouvi a última parte portanto vou fazer de conta que não ouvi a última parte e fico ligado ao palhinha está bem? a série preferida até hoje tens visto nos últimos tempos até hoje foi o Prison Break até hoje não acredito Prison Break não foi nos últimos tempos mas acho que até hoje foi o Prison Break fantástica se não fosse jogador de futebol serias o quê? uma boa pergunta provavelmente há uma coisa relacionada com o desporto também relacionado com o futebol poderia ser treinador de formação alguma coisa ligada mesmo ao desporto sinceramente é uma pergunta muito difícil e que até às vezes me pergunto a mim mesmo o que é que eu seria sem o futebol mas provavelmente há alguma coisa ligada ao desporto alguém sabe alguém sabe a escolaridade do palhinha? ele ficou aqui na dúvida e eu acho que ele não tem ele não se formou na faculdade não é? porque se ele se formasse teria aqui já uma porta aberta portanto ele ficou aqui na dúvida 12º ano ok até quando eu não colégio ok deve ter o 12º ano ok porque ele ficou aqui na dúvida e tal ok ligado ao desporto sempre gostei muito do desporto não só do futebol mas do desporto em si professora de educação física alguma coisa relacionada com o desporto ok última última pergunta tencionas a acabar a carreira em Portugal? sim sem dúvida opa também achava que sim foi firme não foi cliché foi firme foi firme João vou-te deixar ir porque não quero que o Marcos chateie contigo de chegares atrasado ao treino mas foi fantástico ter a oportunidade de falar aqui e agradeço mais uma vez de passares um bocadinho de tempo comigo aqui no podcast parabéns pela tua carreira por aquilo que conseguiste atingir e boa sorte para tudo aquilo que aí vem e não só o resto da temporada temos que seguir um para um obviamente no Euro programa muito bom do Pedro Pinto na Alemanha que tudo corra bem muito obrigado pelo convite e continua também a ter muito sucesso e é um prazer também ser entrevistado por ti está bem Pedro tudo correu bem muito bem muito bem grande abraço obrigado e vamos fechar aqui mais um episódio João muito muito calmo muito tranquilo nesta conversa que gostei muito e é mesmo curioso ver o facto de ele ser aquilo que é fora de campo e como falámos aquilo que depois é dentro de campo transforma-se num dos melhores médios defensivos do mundo com aquela garra com aquela paixão e com aquela determinação como sempre peço-vos para subscreverem o canal partilharem o link e deixarem também comentários dizer-nos aquilo que pensaram deste episódio que é que gostariam de ter aqui nos próximos também e obviamente que nós vamos tentar diversificar ao máximo aquilo que são todas as estrelas do desporto português tem tênis básquetes e ficamos assim ficamos assim por hoje até breve e grande abraço olha gostei muito ainda por cima eu já sou subscritor ainda por cima é uma entrevista de 38 minutos o que eu acho que o timing é muito bom é uma coisa mais curtinha incisiva e muito bom pá e muito bom eu mandei uma mandei uma mensagem ao Pedro Pinto mas ele não me respondeu nem viu a mensagem mandei-lhe uma mensagem no Instagram a perguntar-lhe se eu podia fazer reacts e pá ele não me respondeu eu vou continuar a fazer reacts se ele me responder a dizer que eu não posso fazer eu tiro os vídeos do ar mas gostava de ter falado com ele pá nem que ele pudesse responder ok sim pronto podes fazer mas mandei-lhe a mensagem e ele não me respondeu portanto ficamos aqui com mais uma react desta vez ao João Palhinha um dos melhores médios do mundo defensivos se não melhor desejando também ao Palhinha e restante comitiva um grande euro Alemanha 2024 e já sabem subscrevam o canal que é muito importante likezinho na caixa de comentários podem comentar o que é que vocês acharam desta entrevista de Pedro Pinto ao Palhinha ou então os meus comentários meios doidos mas ficamos por aqui até à próxima reação vambora Tchau